A distância não apaga a nossa história E o tempo não te leva da minha memória Mas tu não estás aqui Mas sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas Que me consegue esquecer Sei que tens medo De para sempre me perder E vai ser tarde Quando tu dizes que tens saudades Vai ser tão tarde Não fui eu quem disse para te ires embora Mas no final tu já fizeste a tua escolha Para tu não estar-se aqui Para não estar-se aqui Mas Sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas Que me consegue esquecer Sei que tens medo De para sempre me perder E vai ser tarde Quando tu dizes que tens saudades A ser tão tarde A ser tão tarde Tarde demais 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 Tarde demais